Olá meninas, olá meninos, olá meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Aqui, graças a Deus, começou a chover, vamos ver se refresca um pouco, mesmo assim eu tô transpirando muito. Mas vamos lá, hoje eu vou fazer uma abobrinha pra vocês, essas abobrinhas verdes. E a minha já tá há muito tempo na geladeira, até vou fazer pra não perder. Então, vou mostrar pra vocês uma abobrinha diferente, que eu faço e que fica uma delícia. Vamos lá? Aqui eu tenho a abobrinha, eu cortei aqui a pontinha do lado de cá e do lado de cá e cortei ela ao meio. Agora eu vou cortar ela aqui. E vamos cortar aqui, eu vou tirar aqui um pouquinho que ela tá muito gorda, pra não ficar muito gorda, né? A abobrinha é abobrinha ao forno. E aqui a gente vai cortar ela, assim, com a espessura de um centímetro, mais ou menos. Assim, ó. Se ela estiver muito grossa, vocês tiram mais um pouquinho. Ela não fica muito grossa, tá? Essa aqui eu vou aproveitar. Essa parte já é mais fina. Se tiver mais grosso, vocês cortam assim, em quatro. Olha, corta tudo assim, numa espessura assim, tá? Desse tamanhinho aí. Pega a abobra, corta aqui no meio. Esse pedacinho aqui tá um pouquinho ruim, eu vou tirar fora, porque essa abobrinha já é antiga aqui em casa. A gente corta. Assim, ó. Se tiver muito grossa, vocês tiram um pedacinho assim, ó. Aproveita tudo, tá, gente? Esse aqui vocês podem botar a fininha assim, botar numa rosca, muito bom. Se não quiser fazer aqui assim, bota no arroz. Faz um refogadinho, bota no arroz, que é uma delícia. Tchau, tchau. E aí Tô tirando um pouco, porque ela tá muito grossa. Isso aqui tudo eu vou aproveitar depois. Cortar bem fininho, refoga. Olha só, cortei assim, ó. Descompridinho. Vocês podem fazer até em rodelinha, se quiser, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de azeite. É duas colheres por abobrinha. Como eu tenho duas abobrinhas, são quatro colheres de azeite. Uma, duas, três, quatro. Então, aqui a gente mistura bem. Pegar azeite nelas todas, pra poder depois pegar o resto do tempero. Botou o azeite, a gente vai botar aqui, gente, farinha panko. Vamos botar aqui uma, duas, três, quatro colheres de farinha panko. Vamos botar aqui, gente, um pouquinho de sal. Vocês colocam até antes de colocar farinha panko, tá? Um pouquinho de sal, não muito, porque vai queijo. E pimenta do reino. Pimenta do reino a gosto. Pimenta do reino. E agora nós vamos ralar o queijo, pra botar o queijo ralado. Vamos ralar aqui um queijo, de preferência, queijo em pedaço, tá, gente? Porque o queijo que a gente compra já no saquinho, eles não são muito bons, tá? Vamos ralar aqui um queijo. São quatro colheres de queijo. Quando botou bastante sal, pode botar até, quanto mais queijo, melhor, tá? Queijo é mais a gosto do freguês. Queijo é mais a gosto do freguês. Uma, duas, três, quatro. A gente mistura isso tudo aqui bem. Vamos arrumar um tabaco. O tabuleiro, de preferência, é um antiaderente. Então, gente, vamos arrumar tudo aqui agora no nosso tabuleirinho. Mesmo ele sendo antiaderente, eu vou passar aqui um pinguinho de azeite, tá? Vou ter certeza que tá tudo bem aqui. Agora, a gente vai arrumar eles assim, ó. É só arrumar assim, no tabuleiro. Vocês conseguirem cortar. Pode ficar assim juntinho, porque não garra, tá? Vocês conseguirem cortar sem sobras, tudo bem. Tem umas abobrinhas que são mais certinhas, elas não ficam com muita sobra. Eu tenho outras receitas de abobrinha aí, também. Tem uma que fica tão crocante. Tem muita gente que não gosta de abobrinha, né? Então, faz assim diferente, que aí as pessoas vão comer, vão provar, vão gostar. O negócio é provar. Aprovou. Agora, a gente vem com esse queijinho aqui, sobrou, com a farofa, a gente guarda o pão e joga aqui por cima, ó. Forno, 180 graus. Quando tiver douradinho, vocês olhem, tá douradinho, vocês podem cheirar. Vai pro forno. Então, meninas, como é que ficou isso aqui, a nossa abobrinha maravilhosa. Olha, uma coisa assim dos deuses, ficou tão deliciosa. Olha como é que fica isso. Gente, é muito bom, é muito bom. Vou provar aqui uma, porque é a melhor hora, é de provar uma abobrinha dessas. Olha isso, olha, olha isso. Gente, é muito bom. Hum! 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 É bom demais. Então, essa é uma dica pra fazer abobrinha. Gente, às vezes a pessoa não gosta, porque é uma coisa que é legumes, né? Mas faz assim, faz do jeito que eu tô mostrando. Fica muito, muito, muito bom. Hum! Então, esse é mais um vídeo de hoje. Eu quero agradecer a vocês. É... Fica comigo. Vem pra casa da Dininha. Se inscreve. Não esquece do like. O like pra mim é muito importante, gente. É... Vamos ter fé. Vamos... Gente, vamos procurar uma luz na nossa vida. Iluminar os nossos caminhos com oração, com paz. Amando o seu próximo, com tranquilidade. Nada de xingamento. Nada de revolta. Nada de coisas que não é de Deus. Vem pra casa da Dininha, se inscreve e não esquece de rezar pelo sul. Orar na sua religião. Gente, não precisa nem de religião pra pedir a Deus pelo sul, né? Não precisa rezar a minha Maria, Pai Nosso. Se tudo rezar é bom. Mas conversa com Deus. Conversa com Deus. Pra que nossos irmãos caúchos encontrem a luz divina, o caminho deles. Porque tá muito complicado lá. Abençoe, Senhor, o nosso Rio Grande do Sul. Abençoe, Senhor, o nosso Brasil e os nossos governantes. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no coração de todos e tchau, tchau!